Música Música Superfantasticamente a música soada Música Vamos fazer essa gente voar Diz que sou feliz Só quero Eu quero viajar nesse balão Superfantastico, com a mala mágica O motor fica bem mais divertido O motor fica bem mais divertido A mala mágica O motor fica bem mais divertido Eu não sinto o som Feliz, feliz e estou aqui Eu quero viajar nesse balão Superfantastico, com a mala mágica Música